Aqui, Carol, Douglas, Fernandinha, Geral, Fica Marzinho, Juquinha Eu tô aqui, pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra aceitar, me acomodar e obedecer? Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater, sem regrito o saco cheio porque eu não fiz o dever A professora já tá de marcação porque sempre me pega, disfarçando, fiando, colando toda prova dos colegas Ela esprega, na minha cara um zero bem redondo e quando chega, o boletim lá em casa eu me escondo Eu quero jogar botão, vídeo ou game, bola de gude, mas meus pais só querem que eu vá pra aula, tudo E toda essa vez eu vou estudar, até decorar, compadre, pra me dar bem minha mãe deixar eu ficar acordado até mais tarde Ou quem sabe, aumentar minha mesada, pra eu comprar mais revistinha, não de mulher pelada, a diversão é limitada E o meu pai não tem tempo pra nada, e a entrada no cinema é censurada Vai pra casa pirralhada, a rua é perigosa, então eu vejo televisão Tá lá, mais um corpo estendido no chão Na hora do jornal eu desligo porque eu nem sei o que é inflação E elas te ensinaram? Não, a maioria das matérias que eles dão eu acho inútil Me vão, pouco interessantes, eu fico pu- Tô, cansado de estudar, de madrugar, que saco leite Vai pro seu net Então eu fui relendo tudo até a prova começar Voltei, louco pra contar Man, tirei um 10 na prova, me dep Hobby amazing Tirei um 100, eu quero ver quem me reprova Disporei toda lição Não errei nenhuma questão Não aprendi nada de bom mas tirei 1 Man, tirei um 10 na prova me dep Hobby Ranger Tirei um 100, eu quero ver quem me reprova Disporei toda lição Não errei nenhuma questão Não aprendi nada de bom mas tirei 2 Olha, filhão! Já sou gente E sei que o estudo é uma coisa boa O problema é que sem motivação a gente enjoo o sistema Bota um monte de abobrinha no programa Mas pra aprender a ser um ignorante Há um ignorante Por mim eu nem saia da minha cama Eu gosto de professores, eu preciso de um mestre Mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que preste O que é corrupção, pra que serve um deputado Não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso Ou que a minhoca é macrodita ou sobre a tênia solitária Não me faça devorar as capitanias hereditárias Alô? Alô, diz pra cá na prova de amanhã O quadrado da hipotenusa, o crombo de ronde Na bela periódica, a coisa forte Ah, vou fugir dessa jaula Hoje eu tô feliz Não, a aula, matei a aula porque eu não tava Eu não aguentava mais E fui escutar o pesador escondido dos meus pais Mas se eles fossem da minha idade eles entenderiam Esse não falou que um professor merecia E sujou o insetor Acabou a farra, já passaram do coordenador Achei que ia ser suspenso, mas era só pra conversar Me disseram que a escola era o meu segundo lar E é verdade, eu aprendo muita coisa Realmente faço amigos, conheço gente Mas não quero estudar pra sempre, então não vou passar de ano Não tenho outra saída, mas o ideal é que a escola me prepare Pra vida discutindo e ensinando os problemas atuais E não me dando as mesmas aulas que eles deram pros meus pais Com matérias das quais eles não lembram mais nada E quando eu tiro 10 é sempre a mesma palhaçada Mãe, tirei um 10, na prova me devei, tirei um 100 Eu quero ver quem me reprova, decorei toda a lição Não errei, não é uma questão, não aprendi nada de bom, mas tirei 10 Mãe, tirei um 10, na prova me devei, tirei um 100 Eu quero ver quem me reprova, decorei toda a lição Não errei, não é uma questão, não aprendi nada de bom, mas tirei 10 Ficarem as crianças com mais seriedade Pois na escola é onde formamos nossa personalidade Vocês tratam a educação como um negócio O som de a ganância, a exploração e a indiferença são os sócios Quem devia lucrar, só é prejudicado As cintas vão criar uma geração de revoltados Tá tudo errado, e hoje já tô de saco cheio Agora me dá minha bola e deixa ir embora pro recreio Juntinha, você tá falando demais Assim eu vou ter que te deixar sem recreio Mas é só verdade, pessoal Eu sei, mas fala agora, senão eu perco meu emprego Eu sei, mas fala agora, senão eu perco meu emprego Eu sei, mas fala agora, senão eu perco meu emprego Eu sei, mas fala agora, senão eu perco meu emprego Eu sei, mas fala agora, senão eu perco meu emprego Eu sei, mas fala agora, senão eu perco meu emprego Eu sei, mas fala agora, senão eu perco meu emprego Eu sei, mas fala agora, senão eu perco meu emprego Eu sei, mas fala agora, senão eu perco meu emprego Eu sei, mas fala agora, senão eu perco meu emprego A CIDADE NO BRASIL